galera vim aqui fazer esse vídeozinho rápido aqui para dar uma dica aqui para você que faz tarrafa você que é acostumado a tecer eu sei que muitos já sabem disso porém talvez alguns ainda não saibam tô aqui no rancho aqui observa para vocês vocês como vocês podem observar como eu já disse no vídeo essa tarrafa vai ser uma tarrafa de 5 metros de altura olha lá onde é que ela tá lá fez a curva ali veio cá eu acho que ela já deve estar quase dando 5 daqui a pouco eu vou medir observa um detalhe que eu tenho por costume tecer sempre assim ó eu passo aí assim e dou uma volta lá eu sempre gosto de tecer com a tarrafa no sentido aqui na vertical é em pé sempre em pé porque que eu sempre teço a tarrafa com a tarrafa o pano da tarrafa em pé sabe porquê porque fica mais leve para você tecer à medida que a tarrafa vai crescendo o pano vai ficando mais pesado se você amarrar ela que nem amarrar ali assim ó e tecer com ela comprida e o pano ficar arrastando no chão vai ficar pesado onde você dá o nó na hora de você puxar assim ó vai dar peso para você trabalhar então eu sempre texto desse jeito aí fica essa dica aí quem ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa um like nesse vídeo esse vídeo rápido só pra dar essa dica pra vocês